Fala galerinha viciado em mão online Venho aí disponibilizar pra vocês o skin de um monstro Eu botei ele aqui em arena pra galera ficar treinando o combo Mas dá pra ser usado como NPC também se alguém quiser Dá pra fazer um monte de coisa aí com ele Mas é a skin dele que eu vou disponibilizar mesmo O resto aí de configuração é de cada um até o nome e tudo Dá pra mudar né Lembrando, eu tô testando Narcision 8 Do Lois Luiz aí, cês sabem quem é Enfim É isso aí Vou criar outro aqui pra cês verem Aí tá ele ó Não tem nenhum bug, não tem nada Certo? Faça um bom uso aí Valeu galera Tchau Tchau Tchau